E aí galera, beleza? Mais um DeliverMotions, mais um vídeo, hoje com a Mach 5400 galera Essa moto veio pra ver ficar rolamento da roda dianteira, dei uma volta na moto e percebi que a suspensão tava muito dura galera Isso mesmo, o rolamento da roda está bom, desmontamos aqui toda a parte da frente dela Quero mostrar pra vocês a suspensão dessa moto, como é que tá Já desmontei o lado, observe a cor do óleo, tá aqui E agora galera, vou tirar esse outro lado aqui, mostrar pra vocês como é que tá o óleo Então galera, o ideal aí, óleo da suspensão, pra quem não sabe 12 mil quilômetros, um ano, é o ideal pra você fazer a substituição desse óleo Vou tirar aqui Olha a cor que tá E o cheiro que tá aqui é muito forte galera Então o que que acontece? O óleo vai perdendo a sua viscosidade, a sua eficiência A suspensão fica dura Também podendo danificar aqui os componentes Essa moto tá com mais de 50 mil quilômetros Não sei informar se já foi feita alguma vez essa substituição Beleza? Vídeozinho rápido hoje, apenas pra mostrar Suspensão Não é mais que sei como é que tava E é isso galera Vou ficando por aqui pra você que tá precisando fazer a manutenção da sua moto Na descrição desse vídeo tem endereço, telefone Hoje estou na loja do Taquera Também temos loja no Brás, região central Na descrição tem contato das duas lojas Veja qual fica mais próxima pra você E faça seu agendamento Pra dar aquela geral na sua moto Aquele cuidado pra você rodar Com tranquilidade no dia a dia Forte abraço, até o próximo vídeo Valeu galerinha Valeu galerinha